E aí galera, Raptor Kill Games na área, voltando com o vídeo de Cyberpunk 2077. Sejam todos bem-vindos. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele like que ajuda demais. Tamo junto e vamos continuando aqui. No vídeo passado a gente entrou naquele depósito pra negociar o cabeça chata, que é aquele robôzinho, e acabou que dando ruim, a gente matamos os caras e levamos o robôzinho. Agora temos que ir lá pro bar da Lizzie, porque tá à noite, lembra que a gente ia fazer aquela missão? Ontem. Aí como tava de dia, não tinha como entrar lá, então a gente foi fazer essa missão, voltamos e agora tá à noite. Então vamos lá ver o que acontece. Lembrando que essa missão aqui é do Dexter. Tomara que não amanheça, né? Até eu chegar lá. Tem um outro assalto ali, você viu que tava azul ali no mapa? É assalto, porque ali é assalto. Pelo menos da outra vez foi. Não sei se pode mudar, mas... Ai! Cheguei, mano! Chegar sem arma, né? Chegar de boa. Que tal uma neorudança da boa? Não é a primeira vez. Não me lembro de você. Porque eu nunca entrei pela frente. Hum, eu quero o fato disso aí. Então, a regra é simples. Se alguém chamar a sua atenção, você não encosta. Procura no catálogo, pede uma ND e vai pra dentro de uma cabine. Sem gravar, sem ficar de chororô quando eu não tiver guarda olhando. Pode entrar. Divirta-se, meu bem. Boas-vindas, Aulizes. Bebeza, meninas. E esse rostinho bonito aí, hein? Bicho, acabei de chegar, mano. E esse rostinho bonito aí, hein? Hum, chupa a minha xereca. Eita, meu Deus, olha. Já é assim, né? Na portaria, mano. Eita, porra. Pegar umas paradinhas aqui. O que que tem? Ah, é só um... Uma forma de você entender o que que é cada coisa. Pegar aqui. Opa! Tô cego não, fia. Relaxe. Quero alguma coisa. Aí, só por curiosidade. Esse nome, Lizzy, é o nome da dona? Não foi sempre assim, não. E é uma história meio barra. Ah, agora eu quero saber. A Lizzy verdadeira tinha uma boate de strip aqui. Daí o nome Bar da Lizzy. Pagava bem as meninas. Plano de saúde, seguro, a porra toda. Enfim, era um lugar maneiro. Hum, essas histórias de uma época de glória. Lembranças boas regadas à morte e álcool. Um drink longo ajuda a engolir uma história comprida. E o que que deu errado? Os garras de tigre mataram a Lizzy. Um tigre bateu tanto numa garota da Lizzy um dia que ela largou o aço nas bolas do cara. No dia seguinte, a gangue toda apareceu. Acabou pra Liz. Os tigres deram esse lugar pras mox no fim das contas, não deram? Tipo isso. As mox tiveram que fazer um acordo com eles. Felizmente, elas tiveram cabeça, se organizaram. A chefona agora é a Suzuki. Mas a placa continuou, como homenagem. E o lugar bomba até hoje. O que vocês servem aqui? Vou tomar uma aqui e vai ficar suave, né? Ah, porra. Que isso? Tomar uma vodka pra ficar... Não, uma só, cê é louco. Não, uma só, pô. Não, 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 cê é louco. É... Tô procurando a Evelyn Parker. Ela tá por aqui? Quem quer saber? Sou bom de gorjeta. Quando eu consigo respostas, óbvio. Agradeço a boa vontade, sério. Mas... Não recebo pra falar. Bem pelo contrário, na verdade. Calma, Matheu. Ele é o meu convidado. Evelyn Parker. Eu sabia que era você na hora que apareceu na porta. Senso, a única tequila que eu bebo. E como é que tu sabe disso? Gosto de saber de tudo das pessoas com quem eu trabalho. Ou talvez eu tenha dado sorte. Por que aqui? Algum motivo específico? Na verdade, o lugar não parece ser bem a sua cara. Hum... Vou tomar como um elogio. Vem, eu sei de um lugar que dá pra conversar na surdina, longe de gente escrota. Matheu, a gente vai pro salão. Se alguém perguntar, eu não tô aqui. Tá bom, né? Tem nada de arraso. Certo. Por que você me dá na verdade? Tem uma salvia que ir rolar. Ih, será que vai rolar? Bem, não, hein? O Dex falou demais de você. Te chamou de profissional, eficaz e bem leal. Ele não te encheu o saco, né? Eu mando bem no que eu faço. E tenho uma equipe de reforço. Nunca vacilei num trampo. Você tá sabendo que eu tô querendo mais do que garimpar a terminal de esquina, né? Bem mais do que isso. Não tem ninguém melhor. E eu sei no que eu tô me metendo. O Dex foi bem claro. O trampo é de alto risco. Você e o Dex trabalharam muito juntos. Acabei de começar a trabalhar com ele, na real. Fiquei sabendo que existem dois tipos de canal. Aqueles com equipes estáveis, de contrato longo e rédea curta. Valorizam lealdade e previsibilidade acima de tudo. E tem um outro tipo, que é a Laia do Dex. Ué, você tem que terminar isso. Caça-talentos. Eles não confiam em ninguém. Só em uma coisa. Na própria intuição. Apostam no potencial. Mas quando eles perdem essa aposta... É o último erro deles. Espero que a intuição do Dex tenha ajudado ele nesse caso. Vamos ao que interessa. O que você tem pra mim? Seu alvo... Eu acho que você sabe quem é. Helic. Do tipo salve a sua alma. A tecnologia do programa é de ponta, na real. A gente tá se metendo com a Arasaka. Planejando uma invasão perigosa e arriscada pra caralho. A Arasaka investiu bilhões na tecnologia de transferência de personalidade. Mas eu só quero os dados nele. Hum. O chip tá escondido no hotel Compec Plaza. Já foi lá? A Arasaka parece gostar desse hotel. Devo admitir que o Compec em Tóquio ainda supera o resto. Os dois são idênticos. Na verdade. A equipe japonesa é insuperável. Singapura, Paris, Washington. É como se o resto fosse uma bosta em comparação. É. Contra fatos não há argumentos, realmente. Então, onde esse chip tá escondido, afinal? Numa suíte do último andar. Quem tá hospedado no quarto é o Yorinobu Arasaka. O Yorinobu Arasaka? Em Night City? Então os grita-anúncios não tavam mentindo dessa vez. Tá dando o que falar na cidade. O único filho vivo de Saburo Arasaka. Suposto herdeiro do Império Arasaka na cidade? Pelo amor. Será mesmo? O Imperador tá disposto a ceder o trono depois de 150 anos? Duvido. Meia doze de gente em Night City sabe o que os Arasakas estão pretendendo. E você tá falando que é uma delas? Peixe grande que nem o Yorinobu tem um exército no bolso. O hotel deve ser uma fortaleza além disso. O Yorinobu não tem nenhum guarda-costas. Nenhum sequer. Se livrou deles há muito tempo. Sério? E por quê? Você sabe o que dizem da inteligência da Arasaka? Você esperra na Night City e cai uma flor de cerejeira em Tóquio. O Yorinobu tava convencido que a segurança da Arasaka conta tudo em detalhes pro pai dele. Então a gente não vai só roubar a corporação. Vai roubar o próprio Yorinobu. O Yorinobu é só um boneco. Ele perdeu tudo há anos quando não conseguiu fazer o que o pai pediu. O Saboru tá numa sinuca de bico com o Yori já há anos. Ele vai ficar putaço e arregaçar geral quando souber que o filho tá aprontando de novo. Mesmo assim, é o Yorinobu Arasaka, porra. Olha, se você tem algum truque na manga, essa é a hora de mostrar. Escuta só, você vai pirar o cabeção. Recentemente, o Yorinobu roubou o chip de um laboratório da Arasaka. Fechou um negócio com a Netwatch. Tá querendo vender pra eles. Já sacou o meu truque ou eu ainda tenho que explicar pra você? Então nada de segurança da Arasaka no dispositivo porque o Yorinobu pegou na surdina. Onde é que ele tá escondendo isso? Mais provável de estar em um recipiente especializado. Um que simule um ambiente neural orgânico. Por fora deve parecer uma pasta. E a pasta? Vai descobrir rapidinho. Considerando que a fofoca dos Arasaka já tenha chegado ao fim. Ouvi falar um pouco do Yorinobu. Estudou finanças e biotecnologia em Tóquio. Para agradar o pai, imagino. O Saboru tava preparando ele pra ser o sucessor. Mas então o Yorinobu se isolou de todo o lance-corpe. Entrou pros dragões de aço, nômades de Tóquio. Subiu até que planejaram um golpe, Arasaka e tudo. Aquela rebelião da juventude acabou como sempre. O Yorinobu voltou pra eles. Mas aquele remorso não sumiu. Sabe como é? Mas esse é só um dos lados. Tem o outro. Um homem inteligente que tem suas próprias visões no mundo-corpe. Parece ser bem arriscado conseguir esse tal de Helic. É. Porque ele caiu na maior mentira que essa cidade impõe. A de que ele pode assumir e manter o controle de qualquer coisa. Mais uma coisa. Os dados do chip. O que tem neles. Totalmente irrelevante. A gente tá falando de dados que o Yorinobu roubou da Arasaka. Não só isso. Ele quer passar adiante pra Netwatch. Pra mim, é bem relevante. Escuta aqui, V. O Helic é problema meu. O seu é receber o pagamento. Só faz o seu trabalho. Que aí eu deixo sua conta bancária bem gordinha. Tá bom. Ignorante. Tá grossa, hein? Tá. E agora? Agora vem a melhor parte. Vem comigo. Trouxe uma coisa. Vai te ajudar no plano. Uma neurodança no Compec Plaza. E como é que uma neurodança vai ajudar? Eu quero coisa concreta, não emoção. Acha que ND é só pra bater uma bronha maneira vendo uns peitinhos virtuais? Claro que não. É uma ferramenta útil pra captar e analisar detalhes além da percepção humana que, mesmo quando aumentada, não convence. É disso que você precisa. O que tem gravado? Na suíte do Yorinobu. Seu glorioso interior. Você vai ter que achar o Helic sozinho. Espero ter conseguido informação suficiente pra facilitar isso. Peraí. Quer dizer que se gravou isso? Uhum. Implante de gravação de ND. Há algum problema? Esse aí deve ser o AP do Yorinobu na fita. Ou seja, você entrou lá. Vocês se conhecem? Como acha que eu consegui isso? Conheço ele muito bem até, na verdade. A gente tem um esquema bem restrito, que funciona pra nós dois, eu acho. Vamos ver essa neurodança. A Jury vai ajudar. Ela também é das Mox. E eu conheço ela há anos. Ver, isso aqui é importante. A Jury já me ajudou várias vezes. Tá sempre comigo. Eu confio nela. Mas ela é uma Mox. E com certeza não é membro da sua equipe. Lembra disso. Então você vai se comportar na tranquilidade com essa boquinha fechada. Relaxa. Acredite ou não, eu tô por dentro das táticas. Na vida e nos trampos. Agora sim. Prontinho. Esse é o V. Ele veio ver uma ND. E V, essa é a Jury. A melhor editora de neurodança que eu conheço. Já chega disso. Assim eu vou vomitar. Equipamento maneiro. Precisa disso tudo pra processar neurodança? Uhum. Análise. Ampliador de sinal. Monitor de onda emotiva e acústica. Leitor de expressão facial. Jury. Tá bom, tá bom. Compilei a sua ND, Evelyn. O que acha? Vai servir? Ainda é bem bruta, mas é. Acho que resolve. Hum. O V tem que mergulhar com tudo. É isso que importa. Então tá beleza. Vamos calibrar pra ele. Já passei por coisa pior. Olha. Tinha que ver os pornôs da rua Dig Dig que a gente tem que mexer. Então a gente larga o V lá pra dar uma olhadinha e conferir, né? O que tu acha, V? Neurodança muito bruta. Já experimentou antes? Como assim bruta? Qual é a diferença pras comerciais? Então, as comerciais, se forem boas mesmo, dão sensações e sentimentos que você jamais teria chance de sentir no mundo real. Mas no mercado comum, a merda já vem toda pronta. Padrãozinho. Não tem como mudar nada. Já, bruta... Bom, é tipo um ambiente virtual. Você anda nas paradas, vê as coisas nos detalhes mesmo. Os editores usam essas camadas pra colher emoções e impulsos. Depois editam pra usar na ND que vai pro mercado. Então, senta e relaxa, que a gente cuida do resto. Ixi, vai me levar pra uma viagem louca. Vou dar uma olhada aqui, né? Vou ter que editar a spy, hein? Primeiro, eu vou criar o seu perfil sensorial. Tá, vambora. Só me diz que não vai doer. Relaxa. Desta vez não vai doer. Então, não se mexe e olha pra mim. Eu vou rodar a análise. Talvez você sinta uma cosquinha. Tá, agora a gente prepara a óptica e os outros sinais sensoriais. Se liga nessas duas telas. Pensa que tá no oculista. Eu vou ter que fazer essa calibragem pra dança toda vez? De repente, não. Mas vale a pena esperar. Aguenta mais dois minutinhos que tu vai ver o que a análise da ND faz de verdade. Mais um segundo. Tenho que ativar os limitadores de dor. Beleza. Tudo pronto. Vamos ver o seu perfil primeiro. Vou passar uma ND de amostra. Tento usar ela pra ver como é o editor. Então, vamos ver. O que dá pra gente... Ele não pode usar a minha gravação? Pra que perder esse tempo? Então, a gente não se arrisca. Bom, não vai demorar nada. Arranjei uma coisinha. Vai servir direitinho. O que você escolheu? No assalto da loja em Haywood. Bem amador mesmo. Pô, nem sei de onde veio isso. Mas é ideal pro teste. Bora lá? Manda ver. Uhum. Deixa eu te passar a versão adaptada pra você se achar direito. E aí vamos pro modo de edição. Mergulhando em... 3... 2... Viajei. Uma Matrix. O plano é simples. Nada estranho. Nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos ND pros dordões tarados lá do estúdio. Belém fechou. Elema. Tudo no máximo. Eles vão ver nosso pico de adrenalina e vão cair em cima. Tá, agora vai lá. Aê, todo mundo pro chão. Quero ver geral beijando o piso. A grana, agora. Puta que pariu, vou te meter um fio. Terra fatal. Relaxa, Paul. A grana, vai, senão vou te meter um fio terra fatal. Fio terra fatal. Eita pã. Respira, com calma. Você tá com pico de adrenalina e cortisol, mas o programa ativou os bloqueadores de hormônio. Não aconteceu nada não. Tá tudo bem. Foi um choque. Ainda tô sentindo. Eu lembro do último segundo. Podia avisar que morrer dói. É sério. Morte de verdade dói muito mais. Não sei não, hein. Vai ficar tudo bem. Tá tudo certo. Vamos mudar pro modo de edição. Vou desconectar a matriz do gravador da ND. Vai poder andar livremente. A cena é toda sua. Controle total da câmera no modo de análise. Pode aproximar e afastar a imagem e o que mais você quiser. Pensa que é seu próprio parquinho. Então, no modo de análise, você controla a reprodução, podendo até pausar quando quiser. Agora você acessa o console pra despausar. Testa aí. O plano é simples. Nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos ND pros doidões tarados lá do estúdio. Beleza, fechou. Irado pra caralho, né? E não é só isso. Dá pra acelerar e até voltar. Como você quiser. Testa aí, rebobina. Volta pro começo. Puxa, Felipe. Tá, tudo certo. Agora tenta avançar um pouco. O plano é simples. Nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos ND. Beleza. Você também pode voltar à gravação. Isso vai te levar bem pro começo. Tenta aí. Agora que fica divertido. É por causa dessa parte que você tá aqui. No modo de análise, dá pra ver e até escanear detalhes do lugar registrados pela gravação da ND. Agora, foca no calor. Na arma que esse vagabundo pega do amigo dele no começo. Agora, examina ela. O plano é simples. Nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos ND pros doidões tarados lá do estúdio. Beleza, fechou. E lembra, tudo no máximo. E com o pique-inni vão cair sim. Tá, agora vai lá. Tá, bem aí. Vou ver, indica a câmera selecionada. Excelente. Vamos continuar. Cuidado agora. No modo de análise, você pode detectar os barulhos e as conversas do fundo se o gravador estiver perto. Essa tecnologia grava tudinho, cada detalhe. Até os sons que o gravador nem detectou na hora. Para ver as fontes dos sinais sensoriais gravados, troca para a camada de áudio no editor. Tenta fazer isso agora. Tá, beleza. Agora você deve ver várias assinaturas sonoras na loja. Escolhe uma e analisa. Um máximo de cigarro, uma caixa de brosip e uns instas. Beleza. Hoje tem desconto em dois sabores. Curry. Aê, todo mundo pro chão. E aí, o que me diz? Inacreditável. Na moral, parece que eu tô na cena mesmo. É assim que os implantes de gravação de ND funcionam. Eles pegam tudo. Todos os elementos do lugar. E aí, um editor dá uma ajustada no que quiser. Brinca aí com o som. Explora um pouco. A gente continua quando você cansar. Às vezes, você pode analisar camadas extras na bruta. Alguma coisa que o gravador pegou. Tipo o quê? A Evelyn tem óptica quiroche, que pega infravermelho. Ou seja, você consegue fazer leituras de calor das gravações dela. Que foda. Agora a gente espera o cara esmurrar um doidão no balcão. Quero ver geral beijando o piso. A grana. Dá pra escanear, gente, também. Chega perto daquela mina ferida ali e dá uma escaneada. Olha aí. Beleza, vamos lá. Avança pra parte onde o nosso artista leva uma injeção de chumbo. Agora! Vamos aqui para e vou te meter o fio. Terra fatal! Relaxa, Paul. Eu, eu, eu... A grana, vai, senão eu vou te meter o fio. Terra fatal! Viu, Thor? O cara se fodeu e nem viu de onde tomou. Se liga. Tá chegando. A minha parte favorita da brincadeira. Tá vendo aquilo piscando ali em cima na entrada? Câmera de segurança. Deve ter pego o atirador. Você já vai ver. A câmera manda pra tela atrás do atendente. Volta pra onde a tela pega o campo de visão do garoto e escaneia. Ah, aqui a câmera, a gente já viu. O próprio chumba dele atirou nele. Deve ter planejado tudo desde o começo. A CND deve custar uma grana fodida no mercado negro. Esses malucos de ND pagam uma grana fodida por morte real. Enfim, quando você cansar, é só sair. Caraca, mané. É tipo o limite da realidade registrada no gravador da ND. O editor não vai te deixar sair dela. Sacou? Ah, eu queria ver se o cara ia entrar aqui, ó. Mas beleza, o bagulho é foda, hein. Sinistro. Demais, né? Pena que a maioria das NDs que a gente faz aqui é só pros caras descabelarem o palhaço. E aí, vamos botar a mão na massa e ver tua gravação? Sei lá, eu... Vamos dar uma pausa. Ainda me sinto aquele guri quando... É, acho que chega. Vim, não dá tempo. Se recompõe, por favor. Tá. Tá bom. Continua. Só preciso que a T-Bug se conecte. Epa, peraí. Quem? Uma trilha da minha equipe. Berita em segurança. Ela vai me dizer o que procurar enquanto a gente analisa. De boa, né? Na verdade, tem treta. Não foi o nosso combinado, Evelyn. A T-Bug é profissa. Super discreta. Pode confiar nela. Ué, sabe por que você falou? Na moral, Judy. Eu nunca te colocarei em perigo. Você sabe disso. Tá bom, Vi. Liga pra T-Bug pra gente entrar. Fala, Vê. O que tá pegando? Aí, Bug, se liga. Escolhei uma gravação foda no Compec Plaza. Uma neurodança. Compec? Não me surpreende. Tem alguém aí com você? Sem treta, T-Bug. Presta atenção. Preciso da sua ajuda. Não tenho ideia do que eu tenho que procurar quando eu entrar lá. Tá bom. Deixa eu tentar te guiar. Tô entrando no seu sistema. Ok, você tem que me dar acesso. Vou abrir a porta 1779. Protocolo seguro. Beleza, vou entrar. Você deve receber meu pedido... Agora. Beleza, tá pronta? Um segundinho. Beleza, conexão certinha. Agora um cai rapidinho e... Podemos ir. Vamos dançar. Manda a ver, Judy. Tá bom, Vê. Presta atenção. Você tem que achar onde o Yorinobo esconde o Helic. Nossa, essa manga chocou até o caroço. E aí, tá vendo? A Evelyn sentiu... Sentiu medo. E acho que ela se recompôs bem rápido. Eu disse não. Eles vão querer a minha cabeça por isso. Então, você vai morrer por boa causa. Mas eu... Fica à vontade. Eu termino logo, logo. Escuta essa conversa, Vê. Pode ser algo bem importante. Tô ouvindo um drone. Ventilação ou resfriamento? Deve ser dos servidores. As geringonças aqui têm que ficar alinhadas. Não, não. Esse programa ainda está na fase de teste. Não dá pra colocar no mercado ainda. Veremos se não tarde. Fala com seu pai. Ele tá muito ligado nesse projeto. Certamente pode te explicar os riscos envolvidos. Meu pai é um velho. Cansado, ultrapassado. E acha que nada vai mudar. E que vai poder viver sempre dentro da bolha dele. Nem era pra eu estar ouvindo isso. Então, escuta só isso. O Saburo é um déspota. Cheio de mofo que tá fora da realidade. Preso numa visão de mundo ultrapassada que nem existe mais. De um mundo que pode nunca ter existido. Faz 20 anos que não nos vemos pessoalmente. E aposto que não vai acontecer agora. Leia essa documentação, por favor. O biochip precisa de um armazenamento específico. Você tem que fazer isso. Agora... A documentação do relic deve estar por aqui. Dá uma procurada. Parar esse sistema aqui é sinistro. Ih, tá fora. Até agora. Agora... Agora chega. Desculpa, demora. Às vezes, negócios são bem idiotas. Nem demorou. Nem deu tempo da sua barba crescer. Tá tudo... Bem com você? Você parece meio tenso. Vai passar. Só dá um tempinho. Eu posso te ajudar com isso. Mas com uma condição. Você quer impor condição pra mim? Só uma. Se concentra. Em mim. Tem doce ainda? A outra vez foi bem divertido. Guardo um criado mudo. Eu tive uma ideia. Volto já. Vou para trás dele e vai sair. Muito bom, gatinei. Só um minuto. Eu estou à procura da batida. Perfeita. Não vai ficar. Onde está o sistema? Onde está o sistema? Onde está o sistema? Eu sei. Cadê essa parada, velho? Eu vou para trás. Batida perfeita. Ah, você vai gostar dessa. Achei aqui, ó. Carregado. Segurança ligada. Bom saber, na real. Quando entrar lá, não esquece do ferro. No manual diz que o chip tem que ficar em temperatura controlada. O relic precisa de refrigeração. Então o chip tem que ficar no congelador? Isso. Senão acaba estragando. Beleza. Liga o sensor de camadas térmicas no editor. Vai facilitar para encontrar onde o Yorinobu colocou o chip. Vai facilitar para encontrar onde o Yorinobu ocorreu. Vamos parar aqui. Não! 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 Só um minuto, eu tô à preocupa da batida perfeita. Ai, você é foda dessa. E, mano, será que é o que ele deu para ela? Vamos lá. Deixa eu ver bem lá para trás, hein? Opa! Opa! E aí? Pressores de movimento, ativadores de calor, e aí? Consegue neutralizar tudo isso? Porra, mas é óbvio. Só tenho que entrar na subrede. Eita porra, um dona, Riz. Parece que o senhor Arasaka queria muito comemorar. Você achou mesmo que o chip estava lá? Sem chance. Gelado pra cacete e instável. Mas valeu a tentativa. Ah, aqui é de voz. Não. Não. É só uma geladeira chique. A temperatura não bate com a orientação. Não tem nada aí. Escondeu no cara, quer ver? O que é isso? O formular do alarme é novo, mas... Uma galera de um sistema informático falou que ele não segura muita coisa. Vou gerar as chaves, dá pra forjar as leituras. Parece que o sistema de segurança está conectado à subrede do hotel. A gente precisa do cabeça chata, senão não dá pra apagar o sistema. Não dá pra se virar sem ele? Não. Pelo menos não consigo pensar em nada. Chupava teu... Mano, não tinha que guardar esse bagulho, velho. Cadê? 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 Eu termino logo, logo. Esse... A fase de teste não tá com o clube. Aqui parece que a gente faz o trabalho. ra da Event vite, na vida. E aqui nesse lado nós vamos ter oferido o mundo. Aqui no mundo que pode nunca ter existido. Faz o que é isso, somente. Bom, ele falou né, o carinha tava falando pra ele. Nem deu tempo da sua visita. Só uma. Segunda. A outra vez foi bem divertida. Muito bom. É de tempo. Só um minuto. Eu tô a procura da batida perfeita. Sai, sai. Porra, é... é como se eu fosse... Vê, atenção. Se concentra aí. Caralho, onde tá o bagulho? Senti falta de você. Eu sei. Mano, cadê esse bagulho, velho? Não, cadê esse bagulho? Não, cadê esse bagulho? Não, cadê esse bagulho? Não, cadê? Não, cadê esse bagulho? Um guardão velho Térmico Caraca, de novo velho Eu disse, não Eles vão querer a minha cabeça por isso Então, você vai morrer Por boa causa Fica à vontade, eu termino Logo, logo Esse programa ainda está na fase de teste Não dá pra colocar no mercado ainda Veremos, se não tarde Fala com seu pai Ele tá muito ligado nesse projeto Certamente pode te explicar Os riscos envolvidos Meu pai é velho, cansado Ultrapassado Tá bom, peguei a leitura de calor Combina com o espectro no registro A maleta do Yorinobu tá aqui Isso é certo Pode deixar Bom trabalho Temos tudo o que precisamos Agora sai do editor Porra, até que enfim Cheque Conseguiu tudo o que precisava? É, consegui Valeu, júri Tá tudo certo Tem mais debug Hoje foi um bom dia Até mais Vou excluir o cache e os seus dados Você nunca esteve aqui Não precisa, vou colocar na conta da Apple Aparelho portátil pra mexer com as NDs Suas calibragens estão configuradas Não é tão sofisticado como o que tem aqui, mas quebra um galho E te coloca fora de perigo Esperta Por falar em perigo Sabe o que eu vejo quando olho pra vocês? Gente morta, andando, falando A gente precisava da gravação, júri Essa ND praticamente faz todo o trabalho Essa ND vai ser a nossa morte Sério mesmo Se a Arasaka descobrir que você tá com isso, tu já era E eu também Júri, relaxa Ninguém vai saber Porra, Evelyn Sem atravessar Se for assim, a cidade vai sempre vencer Então toma cuidado Claro, pode deixar Então A gente já se fala Vê, espera aí Então é isso galera O vídeo ficou um pouco comprido aí Só que não teve como parar cara Porque eu enrosquei ali atrás também Peço perdão aí pelo vídeo longo Mas se você gostou Curtiu, deixa aquele like Deixa o like, ativa o sininho Tamo junto Compartilha esse vídeo Valeu por tudo Muito obrigado rapaziada Até o próximo vídeo Fui!